A água brotando debaixo da terra, água pura para todos os animais, inclusive para as abelhas de Ataí. A água pura para as abelhas de Ataí. A água pura para as abelhas de Ataí. A água pura para as abelhas de Ataí. Eu tenho aqui alguns pés de Moringa Oleífera. Então esse aqui são duas mudinhas de Moringa Oleífera. Aqui tem uma, aqui tem outra, outro pezinho de Moringa Oleífera. Aí tem outra aqui. E outra aqui. Moringa Oleífera. Ora Pronobis crescendo aqui. Aqui na frente de casa eu plantei então a Coroa de Cristo que as abelhas de Ataí gostam bastante. Acredito que elas tiram a cera dessa planta. Aqui, então eu plantei hibisco. Tem uns botõezinhos já para abrir. Ali eu tenho morango. Tem o camarão. Ali é o camarão. O gervão. Já está para abrir flor aqui. O gervão. Aqui eu tenho um pé de Moringa Oleífera. Moringa Oleífera. Está bonita, crescendo bem. Miniérica. As abelhas gostam bastante, principalmente ápices. Ápices a gente vê bastante aqui. Olha aí. Miniérica. Aí eu tenho aqui a Bulbinha. Bulbinha é uma flor que as abelhas já estão em volta e meia e estão aqui. Tem dia que elas estão aqui e tem outros dias que elas não estão. Hoje não estou vendo praticamente nenhuma aqui. Aí ali eu tenho um pezinho de manjericão. Eu vejo algumas abelhinhas lá. Aqui eu tenho umas flores que eu não sei o nome. As abelhas não gostam muito delas não. Mas eu vejo muito beija-flor aqui nessas flores. Eu vejo muitas abelhas solitárias nessa flor. Como uma mangava, por exemplo. Aqui eu tenho as begonhas. Begonhas. O clorofito. Algumas abelhas vêm nessas florzinhas aqui da... Do clorofito. E aqui... Hora Pronopsis. Ainda não floresceu, mas eu acho que vai florescer lá por abril mais ou menos. Begonha. Tudo pensando... nas abelhas que eu tenho aqui. uma mirim não sei exatamente qual mirim é essa uma mirim uma jatai aqui essa jatai é de estimação é a primeira isca que eu peguei e fiz um vídeo da transferência dessa jatai é a primeira isca que eu peguei